Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como reformar um ferro antigo, se você tem um desses aí na sua casa, então preste atenção nas dicas, material, um ferro velho, uma lixa para ferro, bandejinha, pincéis, lixa 220, esponjinha e tecido, tesoura, guardanapo com o tema escolhido, fita adesiva, estêncil, tinta PVA marrom, palha e verde folha, primer e termolina, e um verniz spray fosco da Colorgin. Eu vou começar a passar a lixa, essa lixa é própria para lixar ferros e metais, então eu vou tentar tirar o máximo que eu puder da tinta e os defeitinhos do ferro. Aqui eu já lixei o ferro, dei uma limpada nele, lavei também ele por dentro, porque ele estava sujo, sequei bem. E no cabo eu fiz um reparo com essa massa acrílica, ou massa de modelagem, aí eu vim com o auxílio da espátula, modelei e depois de seco você vai lixar a peça para ela ficar no formato do cabo. Aqui eu tirei a tampinha, essa tampinha ela é solta, eu tirei para limpar bem, porque eu quero que apareça as letras, e para isso eu vou utilizando aqui um pouco de thinner. Agora com o primer, eu vou passar na peça inteira, vou dar duas demãos e esperar secar, bem entre uma demão e outra. E aí se você quiser também, você pode alisar com um rolinho, na plaquinha também eu vou fazer a mesma coisa. Aqui para adiantar, eu já passei o primer, as duas demãos e esperei secar. e passei a tinta palha, dei uma demão, já está bem seca, agora eu vou dar a segunda demão. Aqui no cabo eu dei uma demão da tinta marrom, esse marrom escuro. agora eu quero dar um efeito de pátina nessa plaquinha, então eu vou passar aqui um pedaço de vela ou de parafina, depois eu vou dar mais duas demão da tinta palha. agora para começar a decorar o ferro, eu estou utilizando aqui um extenso que eu tenho, e eu vou pegar essa parte dessas folhas, linhas pequenas, aí eu vou fazer uma parte embaixo e em cima, eu vou utilizar aqui a tinta verde e um pincel próprio para bater. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui a plaquinha já secou, agora com uma lixa 220 de madeira mesmo, eu vou lixar nas partes onde eu passei a parafina, para que a letra embaixo ela comece a aparecer na cor que eu pintei embaixo, que foi a marrom. E aí E aí ela ficou assim Para dar um ar de envelhecido no ferro, com essa esponjinha e a tinta marrom, eu vou esfumaçar toda a lateral do ferro, em cima e embaixo. E aí Aqui eu já coloquei a plaquinha de volta no lugar e vou reservar essa parte, agora nós vamos trabalhar com o guardanapo. Eu vou utilizar aqui somente as margaridas, eu vou recortar algumas margaridas para aplicar no ferro. Aqui para adiantar eu já recortei algumas flores e agora é só aplicar e eu vou utilizar aqui a termolina leitosa. Aí não pode esquecer de tirar aquela película que vem no guardanapo e aí é só ir aplicando. Depois da aplicação com o guardanapo, aí é só vir com a termolina bem delicadamente por cima do guardanapo para ir permeabilizar. Agora aqui eu já fiz um lado e vou esperar secar para depois fazer o outro. Enquanto isso eu vou trabalhar a parte de cima do ferro, também aplicando as flores. aqui a peça já está pronta, já fiz toda a aplicação, todo o trabalho que tinha que ser feito. para dar uma aparência melhor eu passei a tinta marrom, tanto aqui por dentro, como dentro da parte de cima também, do lado de dentro e na tampinha também do lado de dentro. E aqui para o acabamento eu utilizei o verniz spray fosco. Agora é só montar o ferro. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e se você tiver um ferro desse em casa acho que vale a pena reformar. Dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Beijo e até a próxima. E até a próxima.